Sou filha da terra, uma dama torriense, a torre era de dona chama, o título em nada me pertence. Nasci de olhos para a pequenina serra, na casa amarela frente ao monte de sombrados. Desde menina que só conhece o amor pela natureza, o sol e a água, o chão e o verde, em toda a sua beleza. De minha mãe sei do que verdadeiramente sou capaz. Aprendi que poucas coisas são necessárias, a terra, o rio, a luz e o vento de passagem Para dar corpo a toda uma aragem que vende Jesus, a todo o sossego e paz que mora em mim. De meu pai, o mais importante, aprendi o respeito pelo chão agreste, pelo canto duro das cigarras, Num verão tranquilo e distante, uma preferência pela língua falada, quase reduzida às palavras vestidas de um cerimonial terrestre. Da minha infância, a lembrança onde mergulho trouxe o desprezo pelo luxo, a banalidade da inveja, a melodia do orgulho que é sempre uma degradação, A pureza que é a essência da dúvida e da certeza. Na minha vida, tão completa e indefinida, que é simplesmente uma paixão, um amor pelas coisas da natureza, Na sua forma mais ardente e ainda não adormecida, de sonho e de aço. E em toda uma solidão, bravia e impaciente, de laços que ato e desfaço, sou eu que transpareço do espelho que me revela, Por tudo que eu não esqueço, sou toda eu, minha mãe, meu pai e a infância, que foi tão bela. Amago da Terra Um poema de Ana Bárbara de Santo António, na voz de Joaquim Sostelo. Amago da Terra Um poema de Ana Bárbara de Santo António, na voz de Joaquim Sostelo.